E após a Câmara dos Deputados aprovar o limite do juros no cartão de crédito, a Federação Brasileira de Bancos se manifestou sobre o projeto. A Soraya Lawandi está de volta com informações para a gente para dizer exatamente o que disse a Febraban sobre isso, Soraya. Olha, Liv, a Febraban, que é a federação que representa a todos os bancos, criticou essa medida de criar uma taxação para os juros dos rotativos do cartão de crédito e disse que essa limitação das taxas pode inviabilizar cartões de crédito. Então, eles falam o seguinte, que no caso do cartão de crédito, que hoje o produto responde por 40% de todo o consumo do Brasil e também 21% do PIB, tetos para os juros do rotativo podem tornar uma parcela relevante dos cartões de crédito inviáveis economicamente, afetando até a disponibilidade do crédito na economia, foi o que enviou a entidade por meio de uma nota. Então, ao estabelecer um teto para as cobranças do rotativo, o texto aprovado pelos deputados nesta terça-feira prevê também um prazo de 90 dias para que as emissoras de cartões de crédito apresentem propostas de regulamentação. Essas regras devem ser aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. O projeto também determina que, caso não haja uma regulamentação nesse período, o total cobrado no rotativo seja limitado a 100%, ou seja, não poderá exceder o valor original da dívida e esse texto agora segue para a sanção e votação no Senado. Então, sobre esse prazo de regulamentação, a FEBRABAN também se pronunciou, disse que está confiante de que as indústrias de cartões, o governo federal e também o CMN, terão sucesso para promover evoluções materiais no cartão de crédito. E disse ainda que vai seguir debatendo com o governo, também com o Congresso, para tentar enfrentar esse alto custo de crédito no país. Só para a nossa audiência entender direitinho também, né, Soraya, a proposta que você explicou muito bem para a gente do projeto é dar esses 90 dias para essas instituições financeiras definirem um novo limite dos juros do rotativo. Caso isso não seja feito, vale o que está estabelecido, pelo menos por enquanto, no projeto aprovado na Câmara dos Deputados, que não permite uma alíquota maior de juros, de forma a não ultrapassar 100% do valor original da dívida. Lembrando que hoje, em um ano, com o valor apurado pelo Banco Central do crédito rotativo, esse valor pode quintuplicar, ou seja, vai haver uma grande diferença em relação a esses valores recebidos via juros pelas instituições bancárias. Claro que a gente segue acompanhando essa situação com a Soraya Lawande, também que volta ao longo da programação.